...enriquecer o Brasil. E o Henrique do Batel, ele pergunta, Muniz, se você concorda em livrarias como a do Chaim, vendo livros de Hitler, Minha Luta, que é um livro racista. É, esse é um problema grave, né, porque você nunca deve esquecer que o livreiro é um empresário. O Chaim até que não é um exemplo muito bom, porque não sei se vocês lembram, que quando houve a edição do livro da Azélia, que foi ministro da Fazenda, ele se recusou a vender. Saiu em toda a imprensa nacional um livreiro que disse que não venderia um determinado livro. Porque ele achou, olha, esse livro aqui é um negócio tão indecente, quer dizer, é tão absurdo o que a ministra fez, que eu não vou vender isso. Então, ele é, o Chaim ainda é o tipo de livreiro capaz de tomar medidas, assim, de natureza drástica. Agora, é claro que você está interpondo aqui agora uma espécie de restrição moral à venda de alguns livros. Olha, é muito difícil você criar um critério de verdade para estabelecer isso. Veja, sob algum ponto de vista, é capaz de 10% dos livros de uma certa livraria, qualquer que seja ela, serem inadequados a um certo modo de pensar. Então, como é muito difícil fazer uma coisa dessa, eu acho que nesse caso era melhor a gente dizer assim, olha, o mundo das ideias está aí para ser tomada consciência dele. O problema de uma ideia racista não é que ela seja ruim, se ela é ruim, enquanto as pessoas acreditam nela. Quer dizer, se tem um determinado livro que defende uma posição, uma postura racista, eu sou pela opinião, sinceramente, que ele deve poder existir. Eu não acho que as nossas opiniões devem ser censuradas. Por exemplo, eu jamais censuraria alguém que fez um xingamento racista, xingou lá uma pessoa de cor de orangotango. Eu acho que isso não poderia ser jamais punido. O que tem que ser punido é a discriminação de uma pessoa de uma certa categoria, seja ela de por cor ou por opção sexual, qualquer coisa que seja, retirando dela um direito que ela tem diferente dos outros. Isso não pode ser feito. Para mim, racismo é isso. Racismo é quando você impede que a pessoa tenha o mesmo grau de acessibilidade. Agora, o estabelecimento de uma opinião sobre os outros, sobre qualquer coisa que seja, deveria ser livre. E as pessoas não diziam levar isso tão a sério. O que tem? Se alguém acha, faz algum comentário sobre mim, por exemplo, eu sou 50% de árabe, tenho muito orgulho de ser 50% de árabe. Se alguém acha que sou turco ou qualquer coisa, isso não me ofende de modo nenhum. Tanto faz. Imagine você se eu agora vou fazer uma onda, se eu vou procurar a polícia, só porque alguém me chamou de turco. Quer dizer, isso tem que ser muito infantil e primário para alguém se comportar assim. O sujeito chama-se grafite e fica ofendido quando um argentino chama de não sei o quê. Vocês acham que o tal do grafite não xingou o argentino de todas as barbaridades possíveis de imaginar? Vamos ver. Se o grafite não xingou a mãe do argentino disso e daquilo, ele é um bobalhão, porque é assim que faz em futebol. Será que vocês nunca jogaram um futebol na vida? Vocês têm ideia do que é o grau de pressão de pontapé fora da vista do juiz, de cutucão, de cotovelada no baço, de dedo no olho? Vocês pensam que é o quê um jogo de futebol? Será que vocês pensam que é um jogo de madames, de mocinhas virginais? Então, é um ridículo atroz e absoluto que se tenha dado qualquer importância para isso. Tem que prender, na hora de deixar ninguém sair do estado, estão todos presos por injúria. A torcida toda, vocês já viram uma atletiva como é que é? Quer dizer, vamos deixar de ser ridículos, tá? Quer dizer, é preciso ter uma certa compreensão. Quer dizer, você não pode expulsar do mundo da apresentação de ideias, nem mesmo as ideias racistas. Agora, o errado está, é haver uma espécie de conspiração para fazê-las funcionar entre as outras. Agora, se alguém tem uma opinião achis ou assado, ou essa ou aquela, por um qualquer que seja o grupo humano, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, deixa ficar na prateleira lá. Agora, criar um critério de definição moral para isso é impossível. Não dá para fazer. O que é racista e o que não é? O que é sexista e o que não é? Então, como é que faz? Então, não tem prática, não há meio prático de fazer isso. Entendo uma coisa importante. Por exemplo, de vez em quando eu ouço, assim, eu como economista, ouço as pessoas falarem consumo responsável. Não, porque as pessoas têm que consumir responsavelmente. Eu pergunto, o que é consumir responsavelmente? Não, consumir só aquilo que é suficiente. Bom, pergunta, o que é suficiente? Para você, para mim? Onde é que tem no mundo da ciência econômica um termômetro para dizer quanto chope é suficiente numa noite quente de verão na praia? Para certas pessoas, vai precisar de uns 35 chopes. Para outros, talvez, precisa de meio, um chope daquele, caçulinha. Quanto é suficiente para você a frequência de troca de carro? Quer dizer, essas coisas de natureza moral não podem ser implementadas como exigências de comportamento humano, porque é justamente isso que faz a nova era. Você tem que deixar as ideias aparecerem. Deixa as pessoas dizerem o que pensam. Porque dizer o que você pensa não tem mal nenhum. O mal é transformar aquilo que você pensa está errado numa discriminação concreta. Então, o que você não pode fazer é retirar os direitos à igualdade civil das pessoas por essa ou por aquela razão. Agora, se alguém está interessado em escrever livro falando mal dos árabes, o mal dos judeus, o mal dos pretos, o mal dos italianos, dos iranianos, tanto faz. Se a gente for criar uma espécie de censura a isso, nós vamos criar justamente o que a nova ordem mundial quer. Ela quer que as pessoas só pensem de um jeito. Pronto. Então, nós vamos ter que censurar tudo e todas as coisas. Vamos voltar ao tempo da censura, em que haverá lá um funcionário público muito mais analfabeto que o pior dos analfabetos que estão escrevendo livros, fazendo a seleção daquilo que é analfabeto. É muito difícil medir. Como é difícil de medir, não dá para fazer nada. Você não deve apoiar livros racistas, mas você deve deixar que eles existam, corajosamente. E o José Pedro, de Santa Cândida, ele faz uma pergunta aqui para o senhor.